Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempo ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva, com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, a própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono o torpor. O nosso alento primeiro, entoe o vosso louvor. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai sumo bem, glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde a aurora, ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas virgílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde a aurora, ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. A uma só voz, os três jovens, cantavam no meio das chamas. Bendito Senhor! Aleluia! Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terra, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim, montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros e o céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim, sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, bendizei o Senhor, jovem Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim, bendito sois Senhor no firmamento dos céus, surgiram de louvor e de glória eternamente. A uma só voz, os três jovens cantavam no meio das chamas, bendito Senhor, aleluia. Os filhos de Sião se rejubilem no seu rei, aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dois rumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os filhos de Sião se rejubilem no seu rei. Aleluia. Leitura breve A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Glorioso estás sentado à direita de Deus Pai. Tem de pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. O Senhor, com cinco pães e com dois peixes, saciou as quase cinco mil pessoas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento, Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, que andam-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, com cinco pães e dois peixes, saciou as quase cinco mil pessoas. Louvemos a Cristo, Senhor, luz que ilumina todo homem, e sol que não tem o caso. Criador do Universo, nós vos agradecemos este dia que recebemos de vossa bondade, e em que celebramos a vossa ressurreição. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Que o vosso Espírito nos ensine hoje a cumprir vossa vontade, e vossa sabedoria sempre nos conduza. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Dai-nos celebrar este domingo cheios de alegria, participando da mesa da vossa palavra e do vosso corpo. Senhor, vós sois a nossa vida e salvação. Nós vos damos graças por vossos inúmeros benefícios. Senhor, vós sois a nossa vida e salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de tudo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.